E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós temos uma receita fofinha, hoje nós vamos fazer um pão de ló que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like lá nos nossos vídeos, nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, dê a sua sugestão de receita que é muito importante pra gente. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, pra nossa receita nós vamos estar utilizando uma xícara de açúcar refinado, uma xícara de farinha de trigo e cinco ovos. Nós vamos estar utilizando uma forma de 17 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Então nós vamos colocar os cinco ovos na batedeira, junto com o nosso açúcar. E aqui pessoal, nós vamos tampar agora e vamos deixar batendo durante 10 minutos. Vamos lá! Então pessoal, passado 10 minutos, observem que a nossa massa, ela dobrou de tamanho os ovos com açúcar. Agora nós vamos deixar a nossa batedeira de lado e vamos limpar a nossa bancada pra trabalharmos mais à vontade. Vamos lá! Então pessoal, observem que a nossa massa, ela já está cheia de ar. Então pra gente não perder esse ar aqui, nós vamos trabalhar com um fuê aqui. Então agora, nós vamos colocar a nossa farinha de trigo. Primeiramente nós vamos peneirá-la e colocando, ó. Vamos colocar toda na peneira e vamos peneirando, ó. E com movimentos circulares e leves, nós vamos misturando a nossa farinha, ó, aos poucos, ó. Pra não perdermos o ar que está na massa e que isso que vai dar aquela, deixar a massa fofinha, ok? Então nós não vamos mexer bruscamente pra não perdermos esse ar, ok? Então vamos lá! Enquanto isso, pessoal, eu já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus, já deixei a nossa forma untada, o fundo dela eu deixei um papel manteiga, pra não agarrar o fundo, e aqui agora vamos mexer. Vamos lá! Então, pessoal, agora vamos colocar a nossa massa na nossa forma, ó. Vamos colocar toda a nossa massa na forma. Vamos trocar de mão aqui, vai dar um pouquinho de sombra. Maravilha! Aqui agora, três batidinhas aqui, ó. Pra dar uma ajustada na nossa massa, pra não perder o ar que está dentro da massa. Agora vamos levar ao forno, ok? Durante 30 a 40 minutos, no forno já pré-aquecido a 180 graus. Ok? Vamos lá! Então, pessoal, depois de 30 minutos, o nosso pão de ló está pronto. Friinho, agora é hora de desenformar. Já passei uma faca no lado, descolando ele das laterais. Agora, vamos lá! Virar no prato. Agora é a hora da verdade. Que maravilha! Agora, nós vamos fatiar o nosso bolo, pra recheá-lo. Que ficará uma maravilha! Aqui nós já podemos tirar o papel manteiga, ó. Olha que maravilha, pessoal! Olha! E observem! Olha como ele fica fofinho, ó! Aqui nós vamos fatiá-lo e vamos estar utilizando com o recheio de bolo, ok? Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti, pra aquele momento especial, aquele café da tarde, ou um aniversário. Um bolo, um pão de ló caseiro. Bem fofinho! Então, antes de terminarmos o nosso vídeo, espero você curtir os nossos vídeos no YouTube. Você que não é inscrito, inscrever-se. E também dar um like em todos os nossos vídeos. Compartilhar e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!